em Miami um pouquinho de experiência aí vamos continuar aqui nível de afinidade nível de afinidade ali com a marca de Toyota, é inicial não né meu filho, tá aquele pau aí na próxima corrida, circuitinho a noite, então na hora que começar corrida eu não terão muita aderência para ver com a parada aqui antes de começar a corrida selecione modificações para que eu apresente a você esse novo e poderoso recurso fazer uma modificação aqui as modificações são um novo modo de ajustar sua experiência que vai melhorar se você quer andar ainda mais rápido ou aumentar a dificuldade se eu ganhar aquelas carteirinha é o melhor para o meu carro selecione o pacote de iniciante para abri-lo e ver quais modificações você obteve revele aqui suas modificações novas depois pressione a que eu mostro como aplicá-las posso escolher só um aqui você escolhe quais modificações usará algumas são permanentes outras valem para uma corrida apenas selecione um espaço livre para aplicar sua modificação você aplicou com sucesso sua primeira modificação vamos fazer uma tonagem aqui no fio lá a mas aqui é só para os cara que já tá ligado como que funciona esse negócio aí isso aqui é mais um bagulho muito mais avançado não vou mexer muito não senão a aceleração dá para mexer acho que um pouco não 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 deixa eu ver se tem que eu acho que isso aqui eu acho que eu vou virar também que eu vou vir ver a vai para travar ali o site Boa zero de jogada faz o caramba Sorte Eita 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 Mais volta só Tem que ficar esperto aqui Tem que ser em braçado Ficar em primeiro Você vem aqui no VBR Ó E aqui nos emocionados Clico o port Agora o cara Não jogou um portinho Eita Caraca o buraco está excelente, o barulho está passando aqui vai feio, caramba, esse barulho está correndo muito mais do que o meu carro ele está escondimado ali o barulho está correndo muito mais o branginha esse é esse aí, esse é o terceiro o correto.. o quarto tem o terceiro opa olha o parque de uma maneira boa a pistinha ficou muito boa como é que os caras estão se ferrando sozinhos a gente vai se matar eita Aê moleque, corte! Aê moleque, corte! Aê! Boa curva ainda para esse ali. Vamos ver, moleque! Aê moleque! Já arrebentei o carro, hein? Vou frear aqui, se não pode dar ruim, fazendo lift. Rapidinho do lado não. Falta uma vez aqui a câmera. Que da hora como muda a câmera. Mas também é complicado de controlar. Olha o que ele acha. Vou frear aqui, se não dá ruim. Esse dia é uma boa. Também vem aqui, vem cortando. O chequei vai entrar que está a marcha de boa. E aqui tem... Vê se esses carros tem esses que estão a marcha. Vou frear aqui. Não tem como fazer a corrida sem pular. Não tem como não. Vê que os caras estão bem brazados, hein? Opa! Ela arrebentei o carro. Não tem como saíra ainda, galera. Vamos explorar os dentinhos! Vamos, irmãos! Vamos explorar os dentinhos! Caramba! o carro agora percebi que tem um escapamento vai aqui uma voz freadinha aqui cenário muito limpo risquinha aqui calor está iluminação na hora o futuro fica vibrante aqui estamos quase acabando um ferro um ferro para o chão de limão um lugar perfeito agora vamos fazer o Drift aqui esse tipo de fire speed ae moleque yes acabou 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 não sei de mim de crédito sempre que subir seu nível de piloto você ganha uma rodada de prêmio você ganhou sua primeira rodada de prêmio você pode ganhar uma bolada em créditos pacotes de modificações ou até mesmo um carro novinho pressione a pressione a para parar de rodar e ver o que você ganhou quero bugart vamos ver acho que o bugart não é não nossa o BMW só que viagem estamos aqui para jogar agora uma corrida de exibição no circuito de indianápolis então vamos nessa indycar 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 bora com esse pauleiro aqui vai ser só os móveis vai ver é mas aqui que a pista aqui é para bater é o caraca o 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